A economia brasileira cresceu no terceiro trimestre do ano, na comparação com o período anterior. Os setores de serviços e a indústria tiveram os melhores resultados. Com o resultado, o PIB, conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país, somou no terceiro trimestre deste ano cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Segundo o IBGE, os setores que mais se destacaram foram a indústria, com crescimento de 1,7%, puxada pela extração de minérios e a construção civil. Os investimentos, como a compra de máquinas e equipamentos, com aumento de 1,3%. E o setor de serviços, que registrou elevação de 0,5%, com destaque para transportes e atividades bancárias. Já a agricultura teve queda, por conta da seca que afetou as plantações de café e cana-de-açúcar. Segundo o Ministério da Fazenda, os números do IBGE no terceiro trimestre revelam dois fatos. A economia brasileira retomou o crescimento econômico e o Brasil tem condições de registrar, nos últimos três meses do ano e em 2015, um crescimento ainda mais intenso. Para o Ministério da Fazenda, é esse crescimento que vai garantir e ampliar as conquistas da população, como o emprego e a renda. Em outubro, o Brasil registrou 4,7% de desemprego, a menor taxa da série histórica, iniciada há 12 anos. O Brasil registrou 4,7% de desemprego, o Brasil registrou 4,7% de desemprego, a menor taxa da série histórica,